Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama é o meu peito e da queima saiba Nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás machucando o coração Na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, eu cantarei As coisas todas que já tive, tenho e sei Que um dia eu terei A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero, vida Vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera, por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero, vida Vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera, por favor, mais uma vez Recomeçar Recomeçar Que história é essa, Adriano, de Gonzaguinha? Pois é, Tom Nosso eterno Gonzaguinha Nosso eterno Gonzaguinha Mestre Gonzaguinha Isso foi um projeto que eu fui convidado Para o pessoal lá do quintal da Dona Inês No qual eles vão estar vendo o programa Vou mandar um grande abraço Para o meu abraço Meus amigos Dinho, Adriano E a Dona Inês Nós fizemos um sarau Duas semanas atrás Para uma média de 100 pessoas Uma hora e 15, mais ou menos Só de Gonzaguinha Aqui nós tivemos uns 3 minutos Aqui temos 3 minutinhos Então foi legal Eu acho que foi esse quintal da Dona Inês Que você disse? Isso, quintal da Dona Inês Onde é? É no bairro Esplanada É um quintal que parece que está no interior Uma coisa maravilhosa E aberto assim, o público? Não, não Eu fiz era um sarau Era um sarau e fui convidado Para fazer esse sarau lá Com convidados particulares deles E foi esse projeto do Gonzaguinha No qual eu sou fã E agora eu estou com a produção Que é o Marco Antônio Astone E juntamente com o Paulo Duarte Que faz as filmagens E nós fizemos a filmagem desse sarau Que brevemente vai estar disponível no YouTube Completo, show direitinho E a gente não tem a data prevista ainda não Os vídeos já estão prontos A gente está revendo para fazer edição Então ficou uma coisa assim Eu estou em êxtase Com esse sarau Foi uma coisa maravilhosa É muito bom essa coisa de resgatar sempre A grande obra da nossa música popular brasileira E o Gonzaguinha Assim, eu virei Lá eu conto a história Porque eu virei músico Eu virei músico a partir do momento Do falecimento do Gonzaguinha A partir do dia Do dia do É uma história Do acidente do Gonzaguinha Do acidente do Gonzaguinha Da Pampulha E no dia do velório dele Foi no Palácio das Artes Eu estudava no Colégio Pedro II Consegui faltar aula Fiz uma coisa feia Mas eu já gostava de música E consegui no velório dele E ali Eu era mais franzino Pequenininho Consegui me passar no meio das multidões E consegui chegar até perto do corpo dele E lá estava o Fagner E eu consegui chegar Pegar na mão do Fagner E foi onde eu falei assim com ele Eu queria ser músico Igual você Ele chegou e falou assim pra mim Então estuda Estuda que você vai virar músico E cheguei em casa Foi a primeira coisa que eu falei com a minha mãe Foi Mãe, eu quero ser músico Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 pra 13 Quando aconteceu isso Foi em 91 Dia 29 de abril de 91 O falecimento dele Mas o velório foi dia 30 de abril de 91 História bonita E foi aí que desde então Eu comecei Eu já era ligado muito à música Pela minha mãe Pelo meu tio João Que tocava violão Nessas coisas de jovem guarda Então eu já vi O método de música da minha vida Então juntei o último ao agradável E na realidade Esse projeto Esse sarau Era pra ter sido Com o Djavan Quando eles me convidaram Outro excelente músico Mas aí eu falei com o Dinho E com o Adriano Que é o proprietário do quintal Eu falei Posso fazer uma homenagem Ao Gonzaguinho E vou contar o porquê Que eu resolvi fazer do Gonzaguinho E foi E aí quando eles ficaram Sabendo a história E foi onde eu conversei Com o Marco Antônio Astônia E ele fez o convite Com o Paulo Duarte Que trabalha com filmagens Fizeram isso E desde então E desde então Agora somos uma equipe Agora eu tenho Produção com o Marco Antônio Astônia E com o Paulo Duarte Filmagens Então vai aparecer mais vídeos Que tal continuar esse quintal Diversificando os músicos E divulgando para a gente E isso vai ser um prazer Sempre Fazer isso Porque acho que não tem coisa melhor Que a música brasileira A música brasileira É conhecida mundialmente Então mas o próximo Vai ser Djavan então Ainda não temos o próximo Mas seria bom Fica o convite aí Né Dona Inês O dom falando Pode deixar de fazer Adriano Vai escolhendo Uma próxima música Vamos sim Pode ser Para a gente poder Ir terminando esse bloco Esse nosso programa Versos e Preces Ele aqui na TV Horizonte É isso aí É uma partilha Da nossa musicalidade brasileira Da nossa arte Da poesia Da espiritualidade A gente sempre tem um momento Inicial de meditação Da palavra de Deus Que é o nosso Que é a inspiração Da nossa vida E aqui conversando Com pessoas Que são da nossa cultura local Pessoas que estão Aí inseridas na música Dando oportunidade Para aqueles que estão Fazendo o seu caminho Musical Como você Adriano Essa é a nossa É a nossa conversa aqui E quanta pessoa Quanta gente boa Já passou por aqui Nesse tempo nosso Diversos e Preces Deixo até também Uma sugestão a você Amigo e amiga Se tem um trabalho artístico Não precisa de ser só música Pode também Entrar em contato conosco E a gente vai Fazer aí um diálogo Uma conversa com você Eu quero agradecer muito A tantas pessoas Que encontrando comigo Depois de uma celebração Aqui em Belo Horizonte Fora de Belo Horizonte Que fazem Pessoas que fazem referência A nossa produção Artística Aqui no Versos e Preces Muito obrigado Continuemos juntos Com essa força Mudando O que a gente pode Não com a força Mas com a Sim com a força Do nosso amor Da nossa arte Da nossa música Vamos lá Adriano Mais uma canção E assim encerramos O segundo bloco Do nosso programa Eu vou fazer uma música Que eu gosto de tocar Na noite E é uma música Bastante conhecida De um grande amigo meu Fazer até homenagem Para ele Que é o Céu Sadoffo No qual também Ele já fez um show Nesse quintal também Da Dona Inês Ele fez o lançamento Do Cendela É uma música Nós dois Uma música conhecida O Céu Sadoffo E nós que nem sabemos Quanto nos queremos E nem sabemos Tudo o que queremos Como é difícil O desejo de amar Você que não me soube Quanto eu quis Que não me coube Não me viu raiz Nascendo, crescendo Nos terrenos seus Eu na janela Olhando a lua Perguntando a lua Onde você foi amar E nós que nem sabemos Nos querer de vez Estamos sós Laçados em dois nós O que é meu beijo Outro é o lábio seu Não sei sair cantando Sem cantar você Que eu sei cantar Mas conto com você Que eu vou seguir Mas vou seguir você Queria que assim Sabendo se a gente se quer Queria me rimar no seu colo Mulher Vencer a vida Donde ela vier Ganhar no seu chegar Do chegar meu Dar de mim o homem Que é seu Ganhar no seu chegar Do chegar meu Dar de mim o homem Que é seu Do chegar meu A CIDADE NO BRASIL